Pega o peito, dá duas chupetadinhas assim, solta Meu filho, amor, pega aí pra eu comer, ó lá Ai, gente, não aguento não, viu? Tivemos que tirar toda a roupinha dela, gente, tá pelada Ela já fez três cocôs, gente Ai, sono, paizinho, mais sono Oi, gurias, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui no canal E essa vai ser as 24 horas aqui na maternidade As primeiras 24 horas Então, hoje é dia 18 de outubro de 2022 A nossa princesa acabou de chegar ao mundo Tá aqui Ela nasceu 11 e 27 da manhã em casa Sim, gente, pra quem acompanhou o rolê, nasceu em casa Deu nem tempo de chegar no hospital Agora são 15 para as 5 da tarde E eu vou gravar pra vocês essas primeiras 24 horas Tanto pra eu dividir com vocês, quanto pra eu guardar de lembrança, né? Então, ela tá dormindo aqui Já fazem 5 horas que ela nasceu E o Bruno tá em casa Ele foi buscar algumas coisas Porque ela nasceu tão rápido que a gente esqueceu metade das coisas em casa Ai, ele foi pra casa buscar Tá voltando já A minha doula tá aqui comigo Então, não estou sozinha no quarto Mas a princesa tá dormindo E ela tá aqui com uma roupinha linda Linda de sair da maternidade Só que Cecília ainda nem sabe que nasceu, né? E aí eu vou tentar dar uma acordadinha nela Pra ver se ela pega um pouco do peito Porque ela pega, dá duas chupetadinhas assim e solta Aí ela pega, dá duas chupetadinhas e solta E daí quando a gente colocou ela no bercinho Ela tava chorando, sabe? E a gente não quer que ela fique chorando Então ela vem pro colo da mamãe, né? Porque se ela ficou 9 meses no colo da mamãe Não vai ser agora que ela vai ficar no berço Né, princesa? Olha isso, gente Se não é perfeição de Deus essa menina Hein? Minha perfeita Minha perfeita Um anjinho, gente Um anjinho de Deus pras nossas vidas Então, vamos lá A partir de agora Gravar pra vocês esse vídeo Um anjinho de Deus Um anjinho de Deus Amores Já entreguei Cecília para o pai Porque o Bruno foi comprar lanche Aí ele lanchou e comprou um lanche pra mim Agora eu vou lanchar E também chegou a janta do hospital O bom é que a gente tá no hospital da Unimed E aqui dá pra entrar com comida E também dá pra pedir tipo iFood, sabe? Então é muito bom Porque às vezes a gente quer uma comida diferente Fora de hora Fora do horário de refeição do hospital Então isso é muito bom Tentei dar mamar pra Cecília Não pega de jeito nenhum ainda Tá super preguicinha Mas no primeiro dia é super normal Ela nem sabe que nasceu, né gente? Pecado Então ela pega o peito Dá duas chupetadinhas assim Solta Enfim Não tem problema O importante é que estamos bem com saúde Eu acho que depois a enfermeira vem fazer o teste de glicose nela Mas no primeiro dia é super normal isso mesmo Então agora eu vou comer Que tá aqui, ó Meu lanchinho E ó lá Meu papai Deixa eu dar um zoom nesse papai babão Eu falei Amor, pega aí Pra eu comer Ó lá Gente, foi ele pegar no colo Que essa menina parou de chorar Tomara que continue tendo esse mel, amor Aí é sempre Você que salva o choro dela Que tal? Ah, eu achei Você tá feliz? Nossa Ela é linda Linda, né? Depois você vem aqui gravar comigo Ela tá de olho aberto? Eu tô Sério? Achei que ela tava dormindo Tá tão quietinha Ai, esse papai Esse papai mais querido Eu vou comer então, gente Que eu tô com fome Eu só almocei um pouquinho Na sala de parto mesmo O Bruno nem tinha almoçado Você não tomou nem café da manhã, né amor? O Bruno não tomou nem café da manhã Nem... Hã? Desde as cinco Fui comer agora Desde as cinco da manhã Você foi comer o quê? Seis da tarde? É Eu não consegui comer No trabalho de parto Começou a fazer muito rápido Não dei conta de comer Então agora eu vou comer Porque eu tô com fome Amores Estou aqui com uma lanterna Porque a gente apagou as luzes do quarto Pra não ficar tão claro pra Cecília, né? Então a gente tá só com a luz do banheiro acesa Aqui, ó Pra entrar uma luzinha aqui no quarto Aí pra gravar vídeo pra vocês Eu liguei essa lanterna do celular Já comi Amor, vem aqui rapidinho Vem E Cecília tá aqui, ó No bercinho Quietinha A gente fez um ninho de coberta pra ela Tá quietinha Vem cá, aproveita Vai ter que ser na lanterna mesmo E aí? O que você achou? Ó, ó O passarinho O meu passarinho Tá piando O que eu tô achando ainda, né? O que você tá achando, amor? Surreal Assim Foi louco Foi louco Completamente fora do que nós esperávamos Dos desejos Enfim De tudo que a gente esperava, né? Pra programação A gente sempre espera por um parto rápido A gente pede por um parto rápido Mas aí quando ele acontece A gente fala Meu Deus, o que aconteceu aqui? Foi tipo isso? Foi, não Depois nós vamos contar com detalhes O que aconteceu A gente vai fazer um relato do parto Você já contou nesse vídeo pra elas? É Como é que foi? Só falei que foi em casa Ah, é? Falei que foi em casa Entendi Mas vocês não tem ideia de como foi Foi rápido É, vale a pena um vídeo específico Porque olha Vai ter, né? Tem muito detalhe também Tem muito detalhe Ih, agora é a ação Deixa eu ver que era Um relato do papai Que mulher guerreira Que mulher forte Sério Eu tô muito, muito, muito orgulhosa dela Ah, muito, muito, muito É impressionante, assim A dedicação A força A coragem que ela fez Que ela teve Em ter a nossa pequena lá em casa Da forma como foi, sabe? Assim, é É muito Lindão da minha vida São 7h47 da noite Vamos passar a noite aqui Vamos passar a noite aqui O Cecília só dorme Um sofázinho bem gostoso pro papai Um sofá pro papai Mas podia ser uma poltrona Era pior, amor? É Mas tá bom Que nada, né, meu amor? Esse não é problema É, a gente vai dando jeito Se Cecília ficar aqui dormindo no carrinho Tá lindo também Nossa, maravilhoso Ela dorme direto Mas ela gosta bastante de colo E super compreensível, né, gente? Ela passou 9 meses no colo Não tem como a gente querer Que ela fique no berço no primeiro dia Mas enquanto ela tá ali quietinha A gente aproveita pra esticar as pernas Esticar os braços Mas olha só que mamãe maravilhosa Aqui, ó Nem parece que está de um agosto Gente, recém-parida Recém-parida, parece? A Adri fez uma trança pra mim Pra eu ficar menos descabelada Pelo menos Ai, gente Então Vamos continuar Vamos continuar por aqui Sim, acompanha Daqui a pouco eu acho que eu vou trocar A roupinha da Cecília Vou colocar outra roupinha nela Pra ela dormir com um pijaminha mais confortável E aí eu mostro pra vocês Beijo A princesa tá aqui E a gente vai pra nossa primeira troca Vamos colocar um pijaminha São oito da noite Vamos tentar dar um mamazinho Não sei se ela vai pegar, titias Não sei Mas vamos tentar dar um mamazinho Vamos tentar sim Ó, lindeza Vamos trocar? Vamos trocar? Ai, cadê o foco da já menina? Vamos lá Tchau Tchau E essa princesa de roupinha nova, de Cecília, com essa mantinha aqui, ó gente, toda personalizada com o nominho dela, né princesa, de lacinho, que a gente só usa pra foto, depois a gente tira o lacinho, hein, ó Cecília. Ai gente, não aguento não, viu, não aguento não, ela com o lookinho personalizado, olha isso, assim não dá vontade de morder esse bebê, coisa mais linda do mundo da mamãe, os cabelinhos todos engrovinhados, que não pode lavar ainda, né filha, cabelinho tudo melequento, anjinho. Gente, agora já são dez e pouco da noite, eu vou tirar essa maquiagem que eu fiz hoje. Essa trança a Dri fez pra mim, eu acho que até vou dormir com ela, porque meu cabelo fica menos pior quando ele tá assim com a trança. E vamos lá, vou tirar a maquiagem, tentar dormir, Cecília tá dormindo feito um anjo, gente, feito um anjo. Tô com essa camisola, tô bem confortável até, eu trouxe camisola, trouxe pijama, mas tô confortável com essa camisola por enquanto. Acabei de comer um iogurte e uma banana de ceia, e a gente vai dormir, porque eu tô acordada desde as quatro da manhã, e hoje o dia foi tenso. Então, até amanhã, gente, amanhã eu volto, um beijo. Só pra registrar que são quatro da manhã, e a pituquinha tá aqui no meu peito, ela não pega, mas também não larga. Vou tentar registrar aqui, espero que dê certo. São quatro da manhã e eu ainda não dormi, porque a pituquinha só quer ficar no colo, e aí eu tenho medo de dormir com ela no colo, aí eu não durmo. Ela chora de ficar no berço sozinha, aí eu coloco ela no colo, ela para, ela ainda não pegou o peito, mas é normal nesse primeiro dia. Só que ela sente o cheirinho do peito e dorme. Ela dá duas sugadas, sente o cheirinho e dorme. Então eu tô com o peito aqui pra ela, porque eu percebo que acalma. Então, eu não vou gravar essa madrugada toda. É tudo muito novo. Cecília tá me conhecendo, eu tô conhecendo Cecília. Devagarinho a gente vai ajustando as coisas. Mas só pra deixar registradas as minhas primeiras 24 horas sem dormir. E que nem assim eu vejo problema. Todas as bênçãos que a gente teve até aqui. Não tem como reclamar, não. Vou ver se eu consigo colocar ela no carrinho pra eu tirar o cojelo. Mas não garanto, não. Ela passou nove meses no colo. Então ela não quer ficar no berço. Eu super entendo. Bom dia! Dia 19 de outubro. A noite aqui eu gravei um takezinho de madrugada pra vocês, né? Porque foi a nossa primeira noite. Então, apesar de ser 24 horas na maternidade, durante a madrugada eu não quis ficar gravando. Tanto porque eu estou me adaptando e porque eu não quis ficar falando pra não acordar Bruno. Que Bruno conseguiu dar uma dormida. Eu não, gente. Estou há, sei lá quantas horas, umas 30 horas acordada. Mas agora ela pegou o peito. E eu estou muito feliz. Olha só. Tivemos que tirar toda a roupinha dela, gente. Está pelada. Porque ela estava quentinha, né? E a enfermeira falou que se eles estão quentinhos, eles ficam com muita preguiça. E não mamam, né? E aí quando eles estão com um pouquinho de frio, eles ativam a sucção. Então, está aqui, mamando. E o Bruno fez um take muito bonitinho pra gravar também. Então, vou deixar pra vocês. Bom dia. Bom dia. Essa é a cena mais linda da minha vida. Olha que princesa. Está mamando, meu amor. Teve que pelar ela, amor. Olha que delícia. Mas como está engolindo bem, amor. Que gostoso da mamãe, minha filha. Qual é a sensação, amor? É única. É? É deus. Está gostando? Uhum. Dói? Não? Fica sensível. É sensível? Não dói, não é dor. Aham. É sensibilidade. Ah, mas que cena mais linda. É linda. Ela falou que é normal. Ela dá, tipo, três sugadas e descansar 15 segundos. Ah, é? Cansa, né? Cansa, né? Mas que delícia. Que delícia, amor. Que delícia. Está feliz, minha vida? Muito. Muito? 10h30 vem a nossa consultora de amamentação também, porque eu estava com muito medo que Cecília estivesse com muita fome, tadinha. Ela nasceu ontem 11h30, agora são 6h30 da manhã. Esqueci de falar pra vocês, mas ela ainda não tinha mamado. E aí chamei a enfermeira, falei, me ajuda a dar mamar pra essa menina, pelo amor de Deus. E Cecília não queria mamar, só, tipo, chupetava e largava, não engrenava. Agora foi. Agora foi, né, princesa? Ela já fez três cocôs, gente. Vou deixar isso registrado. Três cocôzinhos. Que bom, sinal que o intestino está funcionando. E por enquanto estamos aqui, depois que ela terminar de mamar, o Bruno vai ficar um pouquinho com ela. Eu vou tentar dar uma descansada, porque, ó, preciso dar um cochilinho só. Como é que dizem? Bom dia pra quem dorme, né? Eu não dormi, então. Bom dia pra vocês que dormiram. Me digam se vocês acham isso certo. Eu trouxe até um notebook pra maternidade, pra mandar os vídeos pra vocês em primeira mão. E aqui, ó, a bonita simplesmente apaga com o pai dela. E com a mamãe passou a noite toda no colo choramingando. Aí com o papaizinho dela faz o quê? Dorme. Apaga. Não é justo. A vida não é justa. Tá apagada, amor. Apagada. Embrulhadinha, que não se mexe. Meus dois dormindo. Meus dois dormindo. Troca, troca, troca. A gente tem que tornar o caldo. Que isso? Parece que dá pra reclamar mais. Essa arte, tá bom? Ai, que dó, mamãe. Gente, olha essa cabeleira. O Bruno tá aqui. Porque eu estou o quê? Ocupada. Agora eu tô sempre ocupada. Eu gravei um pedacinho, gente. Gostei dessa... Tô sempre ocupada. Ou seja, eu vou tá aqui, ó, sempre assim. Prontinho pra poder pentear o cabelo dela. Isso mesmo. Dar banho. Gente, eu gravei pra vocês só um pedacinho. Porque vieram dar as vacinas. As primeiras vacinas da Cecília. Que é a beta-HCG. Aquela do braço, que fica a casquinha por muito tempo. E a hepatite B, se eu não me engano, na perninha. Gente, eu sempre ouvia aquela história de Ai, eu chorei. Meu neném tomou vacina e eu chorei junto e tal. Falei, nossa, que exagero, né? É só uma vacina. Menina, nem nasceu direito, já tô pagando língua, né? Porque o que eu fiz? Chorei junto. Não tem condição, gente. Não tem condição. De ver ela chorando, assim. De esguelar. Porque arde a vacina. Ela falou, a vacina arde. Por isso que ela faz chorar bastante. E ter que dar, que a gente sabe que é o melhor pra ela, né? Então, complicado. Complicado. Tô aqui. Agora, que horas é o seu, amor? 10h44. 10h44. Tentei dar uma descansada, dar uma dormida. Aquela hora que eu mostrei pra vocês que a Cecília ficou com o Bruno, consegui dar uma descansada de umas duas horas. Já me ajudou. Aí, ela terminando aqui, eu vou trocar ela. E também vou colocar uma roupa pra mim. Eu acho que tá até um pouco sem foco esse vídeo. E aí, eu vou trocar de roupa também, tomar um banho. E mais tarde, eu acho que a gente consegue dar um banho na Cecília também. Porque ela tá toda grudentinha ainda. Tava desesperada pra trocar roupa, né, filha? É, meu amor. Falta botar as mangas do macacão, que ela não deixou ainda. Uma coisa de cada vez. Primeiro mesmo do papai. É, meu amor. Carinha. Pelo visto, ela já tem o lugar preferido. No colo do papai? Hoje de manhã. Dormiu, viu? Duas horas e pouco. Três horas. Três horas. No colo do papai. Tava gostoso. Gostoso, né? Encheu a barriga antes, né? Deixei essa pancinha aqui só pra você, viu? Gente, eu não aguento esse macacãozinho dela. Olha, que bonitinho. Todo personalizado. Temático, personalizado, né? Ai, meu Deus. Que foi? Ai, sono, paizinho. Mais sono. É um cheiro gostoso que você tem. É, meu amor. Agora o bebê vai ficar com o papai, que a mamãe vai tomar banho, recuperar a dignidade que foi perdida no meio do caminho. Papai já tomou. Papai tomou banho seis da manhã pra ficar com ela. É, agora é a vez da mamãe. Agora sim, gente. Nem parece a pessoa que falava no take anterior, né? Tomei banho. Só não lavei cabelo. Coloquei outro pijama. Outro hobbyzinho também. Agora eu vou almoçar. Tá na hora do almoço. Nem sei que horas são. Já é meio-dia, amor. Onze e meia. A gente acabou de tomar café, na verdade, mas eu já vou almoçar porque eles servem a comida cedo no hospital e eu não quero que esfrie muito. Aproveitar que Cecília tá dormindo ali no Bercinha. Não sei por quanto tempo, mas vou comer. Nem sei o que que tem. Mas a minha dieta é livre, então eu posso comer dieta com sal, com tudo, ó. É arroz. Aí aqui tem feijão. É arroz, frango e batata. Tinha feijão? Muito bom. Tinha feijão, você não viu, amor? Você ia comer? Eu comi só. É, eu não vou comer feijão também. Não tô afim, mas tá aqui o feijão. É bom ele, tá? Você desgrave. É, acho que dá gases, né? E eu tô tomando remédio também pra gases, então vamos evitar. Cecilinha tá ali. O quê? Ah, eu não acredito, Bruno. E nós deixando as malas tudo pra fora, tudo pendurada. Mas é dois tonto mesmo. Um guarda-roupa na frente. É que não tem cabide, né? Não acredito. E nós deixando as coisas tudo espalhada pelo quarto. Mala até no teto. Dois burro, né? Um negócio aqui, ó. Eu não sei por que a gente não pensou nisso antes. Porque eu só abri agora, né? Não, mas eu vi que era um móvel, mas eu não sabia que abria. Eu não vi pra ver uma coisa só. Eu sei que isso aqui fosse deparativo. Ai, senhor. Vamos lá. Vamos comer. E daqui a pouquinho, Cecília faz 24 horas, a gente já pode dar banho nela. Meus amores, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque já fazem 24 horas que a gente está na maternidade. Então, vou continuar gravando, sim, pra vocês os próximos momentos aqui. Mas aí eu faço um outro vídeo separado pra ficar separadinho e não um vlog aí de uma hora pra vocês. Senão vocês me matam. Papai tá lá, ó, arrumando Cecília. E aí eu vou gravar, então, num próximo vídeo, a continuação aqui dos nossos dias na maternidade. Um beijo, espero que tenham gostado do vídeo. Me sigam lá no Instagram, que eu tô compartilhando tudo com vocês por lá também. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí Tchau.